É uma sufocas Encosta, é religião, é roça E meia, na raja, é rocha É só o tempo que você não existe E a teima dor tá subida, tá subida, tá subida, tá subida E não para não, não para não, não para não, não para não Não para não, não para não, não para não Pô, ele tá só com o chapéu ali, tá subida E não para não, 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 não para Tchau, tchau.